TCEM Notícias Portas chegando e a gente já começa com uma iniciativa bem legal em prol da solidariedade, né Lari? Boa tarde pra você. Boa tarde, Tati, pra quem tá em casa agora nos acompanhando também. Pois é, um grupo de boleiros vai realizar hoje à noite um jogo solidário. O objetivo será ajudar uma figura muito querida do nosso futebol moçoroense, Joãozinho Problema. Nessa sexta-feira, dentro de campo, ex-jogadores do futebol moçoroense voltam a atuar por uma causa muito especial. A saúde de uma figura conhecidíssima na cidade, Joãozinho Problema. Os ex-jogadores aqui da cidade de Moçoró não poderiam deixar passar esse momento que está acontecendo com o nosso querido Joãozinho Problema. Quem não conhece o Joãozinho Problema é um grande baluarte do futebol, né? Diga-se até de passagem, né? É o faz-tudo do nosso futebol, né? Tem um serviço grande prestado ao nosso futebol e hoje está passando por um problema sério de saúde. A boleiragem resolveu fazer um jogo beneficente e esse jogo será aqui no Esporte Soca, pra gente bater aquela bolinha, né? E tentar levantar alguns recursos financeiros para tratar do nosso querido Joãozinho. A intenção é contribuir com qualquer valor pra ajudar Joãozinho a pagar as cirurgias que precisa, no valor de seis mil reais. O próprio Joãozinho vai estar aqui presente, né? Neste jogo, né? E terá uma urna que estará posta aqui ao lado do gramado, né? Ao lado do campo. Quem chegar não precisa mostrar valores, é só chegar lá e depositar a sua quantia e ajudar o nosso querido Joãozinho. Como também tem uma conta no Banco do Brasil, né? Que você pode chegar lá e transferir e depositar esse valor, não importa a quantia e o que importa é colaborar. Joãozinho é uma figura querida no Baraunas, no Potiguai e no Mossoró. Já vestiu todas as camisas. Já ajudou muita gente no meio da bola. Chegou a hora de ajudá-lo também. Chegou a hora de ajudar o nosso querido Joãozinho.